Pois é, Marcelo Batista, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade nesta tarde de segunda-feira. Uma apreensão significativa na tarde de hoje aqui na cidade de Paranavaí. A Guarda Municipal conseguiu apreender mais de 137 quilos de maconha que estavam escondidos em uma casa no distrito de Sumaré. De acordo com a informação da GM, os agentes estavam realizando um patrulhamento pelo bairro quando avistaram um homem sentado em frente a uma residência com uma sacolinha. Ao visualizar a equipe policial, ele acabou jogando essa sacolinha e fugindo para dentro da casa. Os guardas foram atrás dele, não conseguiram encontrar esse indivíduo, mas conseguiram encontrar dentro da residência essa quantidade significativa de entorpecentes. Como eu disse, mais de 137 quilos de droga, de maconha. Os guardas então identificaram o proprietário da casa que foi até o local, ele assumiu que a droga era de propriedade dele, ele foi encaminhado até a sede da 8ª Subdivisão Policial e está aqui à disposição da Justiça. Eu conversei há poucos instantes com o diretor da Guarda Municipal, Iterlen Jasper, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Vamos acompanhar. Então, a equipe da guarda fazendo as rondas, né, patrulhamento nos prédios públicos lá na região do Sumaré, indo sentido a Chácara Jaraguá, quando de frente a uma casa avistou um indivíduo com uma sacola que, quando viu a equipe, ele abandonou a sacola e saiu correndo para o quintal dessa casa. A equipe, quando constatou que se tratava de drogas, né, no caso, maconha, tentou localizar o mesmo lá, mas ele tinha se evadido e foi fazer varredura, né, dentro da casa que se encontrava com as portas abertas, né. Quando foram verificar dentro da residência se encontrava o indivíduo que fugiu, não encontraram o indivíduo, porém encontraram essa grande quantidade de drogas num dos quartos. Ou seja, por conta de uma quantidade pequena, a GM conseguiu apreender a quantidade um tanto quanto maior. Quantas em quantidade foi apreendida aqui hoje? Então, Rodrigo, foi perto de 140 quilos, quase 140 quilos. As drogas foram entregues na delegacia e o suspeito está à disposição da justiça aí? Exato. As drogas foram, tanto a droga como o rapaz que se declarou proprietário da droga foram encaminhados para a oitava subdivisão policial para as providências. Esse rapaz já tem passagem pela polícia, não? Não, aparentemente não tem passagem nenhuma ainda. Ele seria um laranja, então? Provavelmente, provavelmente. Cabe à polícia civil agora verificar. Bom, e vale lembrar que essa é a maior apreensão de entorpecentes já realizada pela Guarda Municipal da cidade de Paranavaí. Em sete anos de existência, 137 quilos de maconha apreendido em um único dia. Volto com você ao estúdio.